Olá, bem-vindo ao Copa Delas. Se você acompanhou todos os nossos episódios, já sabe que comentamos os oito grupos da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. Se não, fica aí o convite para saber tudo sobre as 32 seleções participantes. A gente continua no aquecimento para o Mundial, mas hoje, especialmente, vamos falar basicamente de futebol feminino com duas craques. Na verdade, a ideia aqui do Copa Delas é dar visibilidade ao futebol feminino e às mulheres atletas. E com essas convidadas, a gente meio que zerou a vida, tá entendendo? É porque eu tenho aqui ao meu lado uma grande comandante, a técnica Taysan Passos, atualmente à frente do sub-20 do Corinthians. E online? Vou até respirar, ó. Online eu tenho aqui a camisa 10 clássica da seleção brasileira, a Cici, que se você chegou aqui só pelo nome da Cici, já sabe que ela foi uma mulher que desbravou o futebol feminino aqui no Brasil e no mundo. Bem-vindas, que honra receber vocês aqui, que honra poder falar de futebol feminino com vocês aqui. A honra toda minha. Chega a ficar pesado, né? Botar a Cici aqui junto, atrás, a gente fica nervoso. Mas que oportunidade de estar aqui falando do futebol de mulheres, dividindo com você e com essa grande mulher que é a minha grande inspiração enquanto atleta e treinadora. Legal, Cici, mais uma vez obrigada pelo seu tempinho aí, a gente sabe como é seu tempo. Muito corrido, que honra receber você aqui e falar sobre futebol feminino. E nada, eu que agradeço essa oportunidade. É um prazer sempre estar falando, né, de futebol feminino. Um prazer também, né, conversar com a Thaís. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente e vamos que vamos, né? Agora, ainda mais que a gente está perto da Copa do Mundo e é sempre bom falar da seleção brasileira e do futebol feminino. Então, muito obrigada pelo convite. Antes da gente entrar aqui no assunto mesmo, Copa do Mundo, eu tenho que revelar que Thaísson, ela ia escondido pro São Januário ver a Cici, viu? Conta pra gente, Thaísson. Revela. Falo que essa geração das pioneiras foram fundamentais pra mim, né? Nunca fui uma atleta de ponta, mas eu tenho a honra, acho que Deus me carimbou, né? De poder ter dividido espaços com a Fanta, com a Elane, com a Pretinha, com a Leda. Então, essas mulheres, elas me abraçaram muito, né? Isso quando eu já era atleta, já jogava futsal no América, mas eu ia pra São Januário fugida pra poder ver o Vasco da Cici, da Andréa Suntac, como já fui pra São Paulo, sozinha, de ônibus, pra vê-la jogando no São Paulo. Que legal, que legal estar reunindo vocês duas aqui hoje. Agora, vamos falar então de Copa do Mundo, vamos falar das expectativas de vocês, especialmente. Cici, você acompanhou agora o jogo de despedida da seleção americana, norte-americana, dos Estados Unidos, contra o País de Gales, foi uma vitória dos Estados Unidos, mas eu queria saber da sua expectativa de modo geral, de todas as seleções, o que é que você está esperando para essa Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia? Bom, primeiro, eu espero que seja de alto nível, né? Espero que... eu acho que vai ser, talvez, uma das maiores, sem dúvida. E a expectativa é muito grande, né? Eu tive a oportunidade de assistir o jogo da seleção americana, e realmente é incrível o que eles fazem aqui, entendeu? Em termos de organização, o ambiente, né? Ver o campo estava cheio, então, foi de arrepiar. E eu estou com aquela expectativa de ver, talvez, que a seleção brasileira finalmente faça um bom torneio e continuo acreditando que a gente possa, de repente, conquistar esse título, que vai ser muito importante. Não só para o futebol feminino brasileiro, mas também para essa geração, né? Então, não vejo a hora de começar. E já estou aqui discutindo com as meninas, a gente está aqui, né? Com as minhas atletas, quem é que elas acham que é a favorita. Então, está dando aquele friozinho, né? Mas a expectativa é muito grande. E eu espero que seja, realmente, um torneio, né? Que a gente possa ver o que tem acontecido nesses últimos anos, né? A evolução do futebol feminino. Então, mas a torcida está muito grande para que a seleção brasileira possa fazer um bom torneio. Pois é. O frio na barriga está rolando por aqui também. Mas eu queria saber de você, Taysan. Passou um ciclo, desde a chegada da Pia Sandhog à frente da seleção. Foram quatro anos. Dessa chegada dela até hoje, o que você percebeu de diferença? Você percebeu positivamente uma evolução da própria seleção do futebol feminino no Brasil? Eu acho que desde 2018 para 2019, quando a gente começou a se preparar para a obrigatoriedade, a chegada da Pia, a gente começou a se preocupar com a preparação das atletas, né? Por exemplo, agora a nossa saída para a Copa do Mundo com o uniforme próprio para as meninas, com o nutricionista, com psicóloga, indo antes, era tudo o que faltava. Então, assim, na verdade, quando a Cici traz esse diálogo de que os Estados Unidos estão muito preparados, eles estão preparados com o produto que eles vão entregar. A gente precisa entregar um produto. Então, assim, cada vez que a gente for produto, a gente vai conseguir ser entretenimento, a gente vai conseguir levar pessoas para o estádio, porque as pessoas estão indo para lá para ver um espetáculo. Então, o que eu trago, assim, da vinda da Pia para o Brasil, é ela conseguir trazer uma cabeça mais profissional para onde precisava chegar. Então, assim, a gente pode ter o nosso amor pela modalidade, a gente pode querer muito que dê certo, mas o campo é a cereja do bolo. Existe uma preparação de ingredientes até a gente chegar lá com a última cerejinha, que o juiz fala, agora pega a bola, né? Passa ali pelo portal e vamos começar o jogo. Então, a parte de alimentação é importante, a preparação, o sono, a qualidade do sono, como essas meninas se preparam no clube para chegar na seleção. Então, assim, eu lembro que a gente tinha uma seleção permanente, né? Na época do Vadão a gente teve uma seleção permanente, porque a gente não tinha estrutura para que essas meninas estivessem preparadas nos clubes que elas estavam até elas chegarem na seleção. Então, eu acho que a chegada da Pia foi trazer uma visão de uma pessoa que respeita muito o nosso futebol, valoriza muito isso, respeita a nossa cultura do futebol e, para mim, a matéria-prima melhor do mundo vai continuar sendo a nossa, mas como a gente faz para preparar essa matéria-prima é o que mais importa. E aí eu acho que a gente conseguiu trazer uma treinadora que tinha essa visão, uma treinadora que trabalhou na seleção dos Estados Unidos, trabalhou na seleção da Suécia. Eu estava no Maracanã, no Rio 2016, vendo o jogo da Pia pela Suécia e é uma treinadora que vai para o estádio. Então, você tem jogo da Série A1, a Pia está vendo, tem jogo da Série A2, a Pia está vendo. Durante a pandemia, eu era treinadora do Fluminense, ela teve com o Jonas, da seleção sub-20, entendendo como era o processo dos clubes. Então, eu acho que a vinda da Pia foi trazer uma visão de gestão, uma visão profissional para dentro da modalidade. Isso não quer dizer que esses quatro anos foram suficientes para ela trazer toda a mudança que a gente precisa, mas foram fundamentais para que a gente comece a colher frutos. Ceci, eu estou vendo que você está aí concordando, você concorda com tudo isso. Você que é de uma geração que matéria-prima não era o problema, o problema eram outros, muitos outros, mas você concorda com tudo isso, essa chegada realmente mudou para o bem? Concordo com tudo que a Thaisan falou, sem dúvida. A Pia, por ter jogado também, ela já vem com uma bagagem, entendeu? Então, ela precisa de tempo, acho que as pessoas têm que entender isso, ela precisa de um tempo. Mas, infelizmente, a nossa cultura ainda é a base de resultados, o que é diferente daqui. Então, se precisa dar um tempo para que ela possa ter continuidade nesse trabalho, a gente já dá para ver que, comparado da minha época, nossa senhora, mais estrutura, uma coisa que a gente não teve. Mas, eu acho que se tem uma coisa que, para o Brasil, que eu acho que ainda falta para o Brasil, é do lado emocional. Se a gente conseguir controlar o nosso lado emocional nos momentos críticos, aí eu acho que, realmente, a seleção tem uma chance muito grande. Mas, é uma coisa que eu vejo que a gente ainda peca. Mas, na questão, tudo que a Thaisan falou, eu concordo 100% com ela. Então, se precisar, né, dar tempo a esse trabalho, mas já dá para ver que é uma pessoa que ela gosta do que ela faz, ela entende as dificuldades que a gente tem no Brasil. Ainda acho que tem coisas para, com certeza, precisam ser, né, coisas que ainda, eu acho que ainda estão no caminho, que precisam melhorar, sem dúvida, ainda mais, já dá para ver que, né, já se tem uma continuidade, que eu acho que é fundamental, e vai ser fundamental para a próxima geração também. Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência com o trabalho que ela vem fazendo. Mas, ainda, o lado emocional é uma coisa que eu espero que o Brasil possa, né, de repente, controlar para que a gente possa, de repente, nos momentos críticos, né, e aí a gente possa resolver, porque eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem problema. E quando você fala dessa questão emocional, é realmente ali na beira do campo, né, nos momentos decisivos, numa final, num pênalti e tudo mais. Agora, eu queria continuar com você, até falando sobre a cultura, né, do futebol feminino. Muita gente, quando a gente fala, ah, o que falta para o Brasil chegar a ser uns Estados Unidos? E você que está aí, pode dizer para a gente, quando você fala assim, ah, falta poucas questões para a gente chegar a um bom nível, que questões são essas? Ah, o trabalho de base, eu acho que é fundamental. A gente aqui, por exemplo, no meu clube, a gente tem mais ou menos 2 mil meninas registradas. E a gente tem o trabalho que é competitivo e o trabalho que é de recriação. E tem os programas também, né, tem os programas que eles já usam aqui para identificar talentos. Mas o futebol feminino é praticado nas escolas, a gente tem as universidades. E elas conseguiram esse espaço. É uma coisa que é diferente. No Brasil, eu acho que a gente vive ainda na sombra do futebol masculino. Então, as pessoas falam, ah, mas elas não vendem o produto. Que é isso, meu. Então, eu aqui, convivendo aqui, dá para ver que, mesmo tendo outros esportes, as meninas conseguiram esse espaço, que acho que foi fundamental. Mas tem, o futebol é praticado. E, né, é o que eu falei, os clubes aqui, eles investem. Então, está aí um pouco da diferença. Mas precisa também começar lá de baixo, com as categorias de base, que eu acho que é importante. E, de repente, o futebol também ser, porque não está nas escolas também. Mas, porque a gente tem, até para a questão da renovação da seleção. Mas, aqui, meu, tem que falar, é muito fácil, né? Porque também tem a questão do lado financeiro também, mas eles investem muito na questão disso. Então, prova de você ver que, todo ano, a seleção americana vem renovando, vem, no caso, identificando novas jogadoras, talentos. Mas eu acho que o Brasil precisa dar um pouquinho mais, começar com as categorias de base, que eu acho que é importante também. Mas, às vezes, comparar fica muito difícil. E, por mais que a gente queira falar, claro, temos problemas aqui, né? Mas elas vêm brigando na questão do lado de, até mesmo questão do lado financeiro. Mas é impressionante, né? É impressionante o que eles fazem aqui. E, atualmente, você está no, como você estava contando para mim, é o Walnut Creek Surf, é o time da cidade, daí, da Califórnia, certo? Exatamente. É uma cidade pequena, mas o clube tem academia. E o grupo mais velho, as meninas que nasceram em 2006. Então, em cada grupo tem dois ou três times. Mas eles começam aqui, no caso, com as meninas de seis, sete anos. E fora os outros programas que eles têm aqui, né? Mas aqui o calendário é anual. Você começa no início do ano e aí vai. Tem as competições, os torneios e as ligas. Então, eles... A gente já sabe, mais ou menos, o que a gente vai fazer no início do ano. Então, a programação é o que eu falo, a organização também. Mas tem o lado da estrutura que eu acho que é fundamental também. Bom, de base, Taysan entende bem também. Está aí à frente do Corinthians, da Sub-20. Você concorda com o que se disse dessas questões que a gente ainda tem que caminhar? Sim. Como é que você vê atualmente, desde quando você começou, lá no Fluminense e agora no Corinthians? Essa diferença de evolução da modalidade. Então, de 2017 para cá, eu vejo mudanças significativas. Então, trazendo isso que acaba sendo a trajetória da minha carreira em contra-reinadora. Em 2017, a CBF convidou o meu projeto, o Damias da Bola, para jogar a primeira liga do desenvolvimento da Comembol Sub-14. Antes disso, a gente nunca tinha tido um campeonato Sub-14, a nível brasileiro. Então, naquele ano, a Tarsiane foi convocada para a seleção brasileira Sub-17 com 14 anos, sem nunca ter jogado campo, porque o meu projeto era de futsal. E aí, no ano seguinte, 2017 para 2018, a gente, no final do ano, já começa a parceria com o Fluminense, e aí ela acaba jogando no Sub-16 com o Fluminense. Então, assim, nesse meio tempo, estava jogando Santos, São Paulo, Centro Olímpico, que sempre é uma grande referência. De lá para cá, a gente já começou a ter Campeonato Brasileiro Sub-17. Era uma liga de desenvolvimento da Comembol, que eram algumas equipes convidadas. Então, dentro do cenário brasileiro, no ano passado, a gente já voltou com o Campeonato Brasileiro Sub-17, que há muito tempo não estava tendo. E aí, teve o Campeonato Brasileiro Sub-18, que agora já virou Sub-20. Então, esse ano, São Paulo está organizando a Copinha Paulista Sub-20. Novidade total. Novidade total. Então, assim, foram muito tempo que o gigante estava adormecido, né, Ceci? A gente não tinha competição. Então, assim, as mudanças, elas estão acontecendo, mesmo que a passa de formiguinha, porque ficou muito tempo parado. Então, imagina que uma atleta profissional, uma atleta de 16 anos se profissionaliza, e que quando eu comecei a jogar, eu com 14, 13 anos, eu jogava contra a Tânia Maranhão, cara. Né? Então, assim, eu ia para o América jogar futsal, e olhava para o lado, era Robertinha, Leda Maria, Fanta, e Elânia, eu queria correr, né? Por outro lado, foi muito legal, muito importante para a minha trajetória, porque essas mulheres me ensinaram o caminho, né? Então, antigamente, tinha Campeonato Brasileiro de Seleções, né, Ceci? Aí a professora Maria Cristina tinha seleção de São Paulo, seleção de Minas Gerais, e era muito pontual. Então, eu acho que 2018 para cá, existem mudanças significativas, trazendo um pouco, ano passado, para as duas realidades que eu mais acompanho, né? No Rio de Janeiro, voltou a ter o Campeonato Carioca Sub-17, o Campeonato Carioca Sub-20, né? E os Campeonatos Brasileiros Sub-17 e 20, além da Liga Desenvolvimento, que é organizada pela Comembol, com a maestria da CBF também, que faz acontecer, e Sub-14 e Sub-16, além da Copa Nike Sub-17. Então, o Campeonato em São Paulo, foi a primeira vez que teve o Festival Sub-12, então, Festival Sub-12, Festival Sub-14, Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Então, assim, eu espero que os outros estados se preocupem com o desenvolvimento da modalidade, como São Paulo se preocupa, e eu vejo muito isso com o que a Cici falou, a vinda da PIA é você ter pessoas do processo, preocupadas com o processo de desenvolvimento, não com o resultado imediato, porque a Copa do Mundo e a Olimpíada, ela não acontece de 4 em 4 anos. Então, a gente tem aí a última Copa da Marta, e quem são as pessoas que estão se preparando para assumir de novo o posto, que foi lá atrás deixado pela Cici, e assim a gente segue sucessivamente. Se a gente continuar pensando só em Copa do Mundo e Olimpíada, no ano dos Jogos Sul-Americanos, Pan-Americano que classifica para a Olimpíada, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, trazendo dentro do contexto, eu acho que os Estados Unidos é uma seleção ao concurso, falta muito para a gente chegar, e aí a gente estava falando sobre políticas públicas, acho que o desenvolvimento da nossa modalidade, a gente precisa levar o futebol para dentro das escolas, então eu era uma menina que brincaia para a aula de educação física, e os meninos não queriam deixar eu jogar, e eu abusada fui lá e joguei, porque era queimado ou vôlei. Só que hoje a menina liga a televisão, ontem as meninas estavam brincando de bafo com o álbum de figurinha da Copa do Mundo. Elas sabem quem é a Bia Zenerato. Então, assim, a gente está falando de representatividade. Eu ligava a TV na Band no domingo, e eu via Cici jogando. Essa geração foi muito inspirada, só que ela foi pioneira, foi desbravadora, ela e uma geração que veio. Então, assim, eu joguei, eu via a Emily Lima jogando no Barra, eu via a Pretinha jogando no Vasco, a Marta sendo lançada pela Helena no Vasco da Gama, só que essa galera que está chegando agora liga a televisão e vê ontem uma final de A2 com Fluminense e Red Bull, com a Rosana, uma grande referência como treinadora. Então, a gente precisa valorizar essas pessoas que sabem de onde tirar. Então, hoje eu acredito que as federações precisam se inspirar na Federação Paulista, para que a gente consiga fazer a semente do bem. Ufa! Deu aula aqui, hein? Agora, sei lá, quero... Posso encerrar? Não, não vou encerrar, porque tem muito papo ainda com vocês. Agora, aproveitando esse assunto ainda, eu quero falar de Copa do Mundo, mas como, enfim, vocês têm uma trajetória muito rica, eu quero explorar isso com vocês. Cici, o que você acha? Eu queria a opinião de vocês duas dessa parte da transição. Cici mostra muito isso, a Taysan também, de jogadora passaram a ser técnica. E como é que vocês veem essa formação de novas técnicas? Eu acho que essa representatividade também é importante na beira do campo. Como é que você vê isso? Se faltam isso, é importante realmente ter mais mulheres técnicas, treinadoras, na comissão também? Bom, no meu caso, para te falar, minha transição foi um pouco conturbada, porque quando eu resolvi, eu ainda estava naquela será que eu continuo jogando? Quando é que eu devo parar? Então, eu estava no meio de um conflito meu, pessoal, porque eu ainda achava que eu devia continuar jogando. Então, foi muito rápido para mim e eu não me preparei para te falar a verdade. Eu ainda não... Eu não estudei para ser treinadora. Então, a minha experiência que eu adquiri no campo, eu falei assim, ah, mas isso não vai dizer que eu vou ser uma treinadora, eu vou ser uma excelente treinadora. Então, eu tive, de repente, que me educar, eu tive que participar de projetos, de cursos para poder ter aquela experiência fora do campo. Porque, é claro, dentro do campo não quer dizer que você, de repente, né, da noite para o dia vai virar essa treinadora excepcional. Então, foi muito rápido, mas foi muito difícil porque eu ainda analisava o jogo como jogadora. e foi difícil para mim, entendeu? Mas, eu sabia que eu tinha que fazer isso. Eu queria continuar trabalhando com futebol feminino, ajudar de alguma forma, poder retribuir tudo que o futebol me deu, né, na minha carreira. Então, me chamaram, assim, de uma noite para o dia, você quer ser auxiliar? E eu falei, meu Deus. E foi aqui nos Estados Unidos. Não sabia falar inglês, mas aí eu aceitei, numa boa. Mas foi difícil, meu, porque eu me vi ainda como jogadora. Então, foi diferente, mas eu fui me adaptando, né, no decorrer dos anos. Fui aprendendo, porque não é fácil. fui aceitando os desafios, porque, querendo ou não... Por exemplo, se tinha um jogo meu contra uma equipe que tinha um treinador, então tinha aquela disputa. Ah, mas a gente quer ganhar porque é o time da Sissi. Então, eles não souberam separar isso também. Então, tinha um pouco daquela rivalidade. E eu tive também que brigar para ser aceita, apesar de ser mulher. Então, não foi fácil. Mas, graças a Deus, eu tive um suporte muito grande. Mas, continuo também, né, aprimorando, tentando aprender com outros treinadores. Participo também, porque eu acho que é fundamental. E vou passando para minhas atletas hoje o que eu aprendi, né. Mas uma coisa que eu sempre falo para elas, é que elas precisam respeitar o futebol, que é importante. Mas não foi fácil, para te falar a verdade. Ainda tem as barreiras que eu tenho, né, que enfrentar, porque ainda tem um pouco daquela... Ah, mas ela é mulher. A desconfiança. Então, eu sei que no Brasil é difícil também. Ainda não está sendo fácil para poder conquistar esse espaço que eles acham que ainda é só dos homens. Mas aqui, graças a Deus, a gente tem várias treinadoras. Elas estão também, né, procurando aprender muito mais, porque não é só no campo, é fora do campo também. Mas eu ainda não me considero uma treinadora excepcional. Eu procuro aprender a cada dia. Mas não é fácil. A Thaysan pode falar isso, porque eu sei que no Brasil ainda tem uma certa resistência. Antes da Thaysan complementar, modéstia a sua, né, Ceci? Claro que você é uma grande treinadora, não há dúvida disso. Mas, enfim, Thaysan, a palavra está com você. Eu acho que ela apontou muito do que eu acredito, né. Eu estou com uma auxiliar técnica agora com a gente no Corinthians, que ela parou de jogar há pouco tempo, que é a Maglia. Foi campeã da Libertadores com o Corinthians, com a Ferroviária, jogou no Grêmio. e eu falei para ela, assim, que o nível que ela chegou em como atleta é o nível que eu quero chegar em como treinadora. Então, eu estudei, porque eu não fui a Ceci, mas eu assisti a Ceci. E é isso que me dava vontade. Eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Então, quando você tem uma atleta de nível da Ceci, né, de Olimpíada, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, uma das primeiras a jogar nos Estados Unidos, que tem uma Barbie, né, homenageando lá a Ceci, cara, essa pessoa tem muita coisa para agregar no campo, é como se comporta no vestiário, é chegar para falar com uma atleta que às vezes não dá para você falar gritando. Isso contribui muito. Então, assim, o treinador, cara, o treinador que entende só de futebol, ele não entende nada. Porque a gente é um gestor de pessoas, né, Ceci? A gente precisa estar entendendo de psicologia, da parte técnica, tática. E eu acho que a mágica do futebol é a gente conseguir unir tudo. Não quer dizer que o cara que fez licença à pró da UEFA, ele vai conseguir ser treinador. E não quer dizer que a jogadora que foi campeão olímpica, ela vai ser a melhor treinadora. Então, o que a gente tem que fazer para poder dar o equilíbrio disso? A gente precisa juntar isso, né? O que faz a gente conseguir ter uma boa comissão técnica? Cabeças pensantes que pensam diferente, né? Então, você tem o analista, você tem o preparador físico, porque a gente não consegue separar a parte mental da parte, né? Você não tira o braço do goleiro, não tira a perna da jogadora. Todo mundo faz parte do mesmo conjunto, que é controlado por isso aqui. Então, assim, eu acho que... Eu não tenho dúvida do quanto a minha vida como atleta contribuiu comigo para que eu consiga chegar... Inclusive, eu me sinto muito honrada de fazer parte da formação de algumas atletas como a Luane, como a Tarsiane, como a Lara Dantas, porque eu chegava ali dando uma pancada, mas abraçando, porque eu me via Thaisan com 16 anos tendo que olhar para o mundo e falar, eu preciso jogar a Taça das Favelas com uma mulher de 30. Então, o que me faltou? O que me faltou? Mas isso foi muito bom para mim, mas isso não me preparou para ser a Thaisan que quer ser treinadora de uma Olimpíada, que quer ser treinadora de uma equipe na Libertadores. Então, essa galera que passou por isso vai continuar me ensinando e contribuindo com a minha evolução enquanto treinadora. A gente aprende todos os dias, né, Cici? A gente aprende com a atleta de 14 anos, né? E a gente continua educando a atleta profissional de 30 anos. Então, eu acho que... Como você consegue fazer uma boa comissão técnica? Quando você consegue unir tudo isso? Show de bola. Agora, a gente falando especificamente... É aquela... Fala mais, né, Thaisan? Fala bem demais. Muito bom. Eu preciso falar bem, né, Cici? Não ganhei título igual você, a gente tem que falar bem, né? Tem que defender a palavra. Cici, do que você está acompanhando aí da Copa do Mundo, que seleção... Além do Brasil, obviamente, que tem a nossa torcida, mas que seleção que você acha que vem forte aí para segurar o título, para garantir mais uma estrela, se for o caso dos Estados Unidos ou não? Bom, é complicado falar por causa das seleções que perderam jogadoras, né, importantes. Então, eu acho que vai ter alguma surpresa aí para te falar a verdade. Eu, claro que eu não posso falar... Não posso deixar de falar das americanas, que, né, querendo ou não, nós estamos falando dos Estados Unidos. Posso falar da Inglaterra, mas eu acho que também a Austrália jogando em casa pode dar trabalho para te falar a verdade, mas vai ser, talvez, uma Copa de... Uma surpresa para te falar. Eu fico olhando assim, analisando cada seleção, para a seleção, mas, claro, que fica difícil, assim, falar com certeza. Eu acho que pode acontecer algo, assim, inesperado. De quem, né, coloca as principais, mas... Não, meu. Eu... Eu acho que vai ter algo aí que vai deixar muita gente, assim, uau! Isso realmente está acontecendo, mas... Eu realmente não posso deixar, né, de citar, no caso, a Inglaterra e a própria... E a própria... E o próprio Estados Unidos. Beleza. Taysan. Todo mundo que vem aqui realmente fala isso, viu? Tem as favoritas, Inglaterra, Estados Unidos, que estão ali na primeira prateleira, mas todo mundo fala dessa surpresa. Você também acha isso? Eu acho. Não sei se vocês acompanharam o amistoso Zâmbia e a Alemanha, que foi 3x2 Zâmbia. Eu acho que essa vai ser a maior Copa de todos os tempos. Eu acho que não existe mais nenhum time bobo, assim como aconteceu na Copa do Mundo Masculino, né? Então, assim, eu vi uma Zâmbia com jogadoras muito fortes, velozes, tocando a bola, que a gente não vê muito isso, né? Eu acho que a seleção dos Estados Unidos é ao concurso, né? Sempre vai ser referência, porque elas têm um mental muito forte. Parece que já entra no campo, assim, cara, você vai ter que ralar muito para me ganhar. E isso é uma imponência que eu acho fundamental, não só para o futebol, mas os esportes em geral. Eu acho que a França vem enfraquecida com todas as situações que aconteceram, né? De discussão com o treinador, enfim, técnico novo, mas eu acho que a última Copa a gente trouxe uma França diferente, uma França que vem pensando numa liga mais forte, né? Mas eu acredito muito que tudo o que a gente fez na seleção brasileira para essa preparação vai dar um gás nessas meninas, sabe? pensando que a gente pode sediar uma Copa e o resultado que elas consigam lá. Eu não tenho dúvida que vai influenciar nisso, mas aquela situação de ser a última Copa da Marta, de querer entregar para essa geração, né? Tudo o que elas merecem e eu acho que esse cuidado que a CBF teve de... Peraí, vamos fazer diferente dessa vez. Vamos se preocupar em preparação, em tudo o que a gente tem que fazer. Vamos fazer bonitinho, né? Vamos fazer bonitinho. Eu acho que elas vão... Cara, a gente precisava disso e a gente vai fazer diferente. Então, eu acho que o nível das atletas que a gente tem hoje é fantástico. É uma geração que... O que era e borde está jogando nos Estados Unidos, né? A Liga Americana volta a se fortalecer com as jogadoras indo para lá. A Rafael volta agora para os Estados Unidos. A Ari Borges, a Luane jogando com a Angelina também nos Estados Unidos. A Carolyn. Então, a Bruninha. Eu acho que a Liga Americana... O americano tem muito essa sacada, né? De fazer a Liga ficar muito forte perto da Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que isso foi fundamental, mas eu também acho que vai ter zebra por aí. E eu queria ressaltar a equipe da Colômbia. Sim! A equipe da Colômbia. Eu venho acompanhando alguns jogos, né? Da Linda Caicedo. Isso, Linda Caicedo. A gente... Eu não sei se vai me fugir aqui, mas a gente teve uma colombiana jogando no Corinthians que está no Santa Fé agora, né? A Liana Salazar. Eu não sei se ela está... Desculpa-se... Confesso que eu também não sei, gente. Eu não sei, mas acredito que esteja ali na relação. E aí, quando ela vai para o Santa Fé, eu começo a acompanhar mais a Liga, né? E eu acho que em pouco tempo a Colômbia vai vir, sabe, muito forte. E isso só tem a acrescentar e fazer com que a modalidade fique cada vez mais competitiva. É bom para a parte sul-americana, né? Do negócio. Tem que acontecer também. Agora, Cici, das jogadoras brasileiras, tem alguma em especial que você acha que vai ter um destaque importante? Claro, gente. É a Copa de Despedida da Marta, é a aposentadoria da Marta, assim como também a dos Estados Unidos é a aposentadoria da Megan Rapino, anunciou recentemente. Mas tem alguma jogadora dessa nova geração que você espera um destaque que você está vendo e fala, hum, eu acho que essa aqui vai longe? Olha, difícil falar de uma jogadora. Eu acho que o fato das meninas até, as que estão jogando aqui nos Estados Unidos, apesar de ser um grupo novo, mas elas já estão com uma certa experiência, isso acho que vai dando, elas vão entendendo realmente ou começaram a entender como é, como é que é fazer parte de uma seleção e jogar uma competição a esse nível. Mas, eu particularmente sou fã da Debinha, eu gosto da Carolyn, então eu venho, eu venho vendo o crescimento desse grupo, dessas meninas mais novas. Claro, agora, com a experiência da Rafaelle, da Tamiris, acho que tem um acerto, deu para, dá para ver que esse grupo está mais, tem um balanço, sei lá, dá para ver que tem um nível diferente do que eu vi antigamente, então, mas, falando da Marta, a Marta, a gente, vai falar o quê? eu acho que, mas vou concordar com o que a Thaisen falou, eu acho que essas meninas vão fazer de tudo, vão dar tudo para que, de repente, elas consigam, que a Marta também termine a carreira dela internacional com a seleção ganhando título, mais, a Carolyn, a Debinha, porque eu sou fã da Debinha também, então, todos nós, mas esse grupo jovem, dá para ver que é um grupo, né, tem talento, tem talento, mas tem aquela experiência que eu acho que pode ser, talvez, o segredo, né, o segredo para que o Brasil possa se dar bem nesse mundial. Cici, eu sei que você está com tempo aí, eu estou aqui sofrendo, porque eu queria ficar mais, conversando mais com você aqui no estúdio, mas, antes da gente encerrar, e eu queria jogar mais uma pergunta para você, primeiro que a gente tem um quadro aqui, eu vou ter que adiantar esse quadro, que é a Copa vai ser dela, que é mais ou menos nessa linha que eu perguntei agora das meninas do Brasil, mas, especialmente, a Copa vai ser dela, é que jogadora que você acha que vai ser destaque nessa Copa, especialmente na Copa de 2019, Mega Rapino brilhou de tal forma que ganhou todos os prêmios que levou, mas esse ano tem alguma jogadora especial que a Copa vai ser dela também? Ou está em aberto? Bom, tem a Sam Care, está jogando em casa, vai jogar em casa, vai dar trabalho, é uma jogadora, vai dar trabalho, uma jogadora que tem feito muito pelo Chelsea, então, tem ela, tem, aqui o povo está acreditando muito na Sofia Smith, é, né, é um grupo novo também, apesar de ter a Alex Morgan, a Alex Morgan, mas todo mundo está colocando muito nas costas da Sofia Smith, mas eu acho que a Sam, que é, eu acho que jogar em casa, talvez seja um mundial que, vai ser, talvez, eu não sei, mas, né, é palpite, é palpite, é palpite, exato, é difícil escolher só uma, mas eu acho que ela tem tudo para, de repente, né, brilhar nesse mundial. e Tyson, a Copa vai ser de quem? Eu concordo com o que a Cici falou sobre, sobre a jogadora australiana, mas eu, eu tenho uma jogadora que eu acompanho ela há algum tempo, que é a Caroline, e eu acho que essa Copa vai ser dela. Acho que a Marta, é, não, não puxando, mas assim, eu acho que ela vai fazer de tudo e ela vai ser uma peça fundamental para essa Copa, para entrar para a história, é, mas a Caroline é uma menina que eu acompanho já há algum tempo e eu acho que essa menina vai fazer chover. A Caroline, nesse quadro, está ganhando, viu? Todo mundo fala da Caroline, realmente, ela, ela tem se destacado muito, ela está fazendo uma temporada realmente maravilhosa e inclusive foi ela que falou, vamos jogar pela Marta no, no, no perfil do Rainhas da Copa, ela falou lá com as meninas, a gente vai se unir, assim como a Argentina jogou pelo Messi no, no futebol masculino, a gente vai jogar pela Marta também. Agora, antes, para encerrar de verdade, Ceci, eu sei que você tem um horário aí, eu queria fazer uma pergunta mesmo de fechamento, sabe, você marcou uma geração que encarou preconceito, teve cláusula de beleza do campeonato paulista e tudo mais, e teve muita coisa que você enfrentou realmente lá na própria seleção, e individualmente foi reconhecida depois, seja por os prêmios, seja pelo, pelo reconhecimento das entidades também, mas assim, quando você estava ali naquela batalha, qual era a sua meta e, se dentro do futebol feminino você alcançou a sua meta, você ainda está batalhando para isso, como é que você enxerga hoje? Bom, alcançar, eu posso dizer que eu alcancei aquele, o sonho que eu tinha quando eu era o quê? Sete anos, tinha sete anos de idade, nasci numa cidade pequena, né, na época que tinha a lei que proibia, né, então, eu, eu, meu sonho era jogar pela seleção brasileira, brasileira, era representar o Brasil, então, com relação a isso, eu posso dizer que realmente eu alcancei esse sonho, é, claro que tinha ainda mais uma coisa que eu queria, era ganhar um título com a seleção brasileira, ganhar o Mundial, né, encerrar minha carreira da maneira que eu achei também que eu merecia, e, então, teve o lado bom, teve o lado ruim, mas eu procuro só falar das coisas boas que aconteceram na minha carreira, eu fiz parte de uma geração que foi muito importante para mim, que me ajudou muito, eu não conquistei nada sem a ajuda delas, né, foi uma seleção que sofreu, uma geração que sofreu muito também, mas o que a gente queria era poder mostrar que a gente podia fazer isso sim, então, eu sempre fui rebelde desde quando eu era criança, né, porque eu nunca aceitei que as pessoas me colocassem nessa caixinha que tinha que ser desse jeito, então, eu, eu, eu basicamente eu vou dizer que eu criei a Cici, a Cici que foi uma pessoa rebelde que brigou, que batalhou, mas que queria provar, né, que a gente podia fazer isso, então, o que eu procuro sempre passar hoje, né, seja, seja você, seja verdadeira, seja, não deixe que as pessoas te coloquem nessa caixinha, né, então, eu conquistei muitas coisas, graças a Deus, mas, eu acho que se não fosse com a ajuda daquele grupo, eu, eu não sei, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, e sou muito grata pelas pessoas que eu conheci no decorrer da minha carreira, os treinadores, times, pelo, né, pelos quais eu joguei, mas eu ainda continuo sonhando, eu quero um dia ainda, eu sempre já deixei bem claro que eu quero um dia poder contribuir no Brasil, fazer parte de uma comissão da seleção, já deixei bem claro isso várias vezes, mas, olha, eu acho que eu só tenho boas memórias, e se eu tivesse que fazer tudo novamente, faria sem pensar duas vezes, então, eu agradeço, eu agradeço muito, porque, mas não foi fácil, eu tive que realmente, né, deixar muitas coisas de lado para, de repente, chegar onde eu cheguei. Fantástico, me emocionei, confesso aqui, poxa, Cici, agora, Taysan, realmente, para encerrar, você que, que está aí na estrada também, está mais jovem, não pegou, felizmente, essa lei da proibição do futebol feminino no Brasil, como é que você almeja, onde você quer chegar, e onde você quer que a modalidade chegue? Primeiro, a gente constrói pelo legado, né, então, assim, eu sou o que eu sou pela Cici, pela Pretinha, pela Roseli, e aí, trazendo algumas, algumas treinadoras, né, a Helena, no Vasco, a Maria Cristina, no futebol de São Paulo, eu sou o resultado da luta dessas mulheres, e assim como eu tenho muito orgulho de falar que a minha referência é uma mulher, é a Cici, a minha referência no futebol são mulheres, a treinadora que eu sou, hoje eu tenho a honra de ter o telefone da professora Maria Cristina e falar, você sabe quantas vezes eu fui para São Paulo assistir futsal enquanto você era a treinadora da seleção brasileira? Então, quando a gente fala que, assim, a Pia chegou na seleção, cara, tem muita mulher que foi muito importante para que eu seja a treinadora que eu sou. Então, assim, o que eu quero deixar para a próxima geração é valorize o que vocês têm, porque muita gente ralou muito para o almoço que vocês têm, a chuteira que vocês têm, o uniforme bonitinho, o modelo feminino que vocês têm. Então, assim, eu sou muito realizada por eu poder, hoje, ter o contato com as pessoas que eu me inspirei, né? Então, assim, eu trabalho pelo legado e, principalmente, hoje, eu tenho muito orgulho de viver do meu sonho, da minha profissão. Eu sou professora de educação física, uma menina que saiu da favela, que foi bolsista nas escolas que estudou, primeira pessoa universitária da minha família e eu sou resultado do meio. Eu fui salva pela educação e o esporte, é o que eu acredito. Então, eu espero que todas essas mulheres que eu faço muita questão de agradecer a Cici, a Pretinha, a Leda, a professora Helena, a Emily Lima, é, assim, vou sempre puxar pelo lado das mulheres, mas existem homens que foram importantes demais e respeitadores, como o professor Edson Galdino no Duque de Caxias, como o professor Arthur Elias no Corinthians, entre outros, né? Mas é a gente lutar pelo legado, a gente lutar por uma próxima geração. Eu luto para que um dia a gente sente uma mesa e a gente fale de futebol e não de futebol de homens ou de mulheres. Essa é a minha maior luta pela modalidade que me formou com a mulher que eu sou. Muito bom, gente! Isso aqui era um programa de debate, era para ser um resenho, mas eu estou me emocionando. Que isso! Eu queria agradecer a vocês novamente. É muito bom, muito bom poder falar, como você falou, de futebol de mulheres com vocês. Eu estou muito honrada. Aproveitando o momento emotivo, vocês são a razão de eu estar aqui hoje, de poder falar numa TV pública, numa emissora pública sobre futebol feminino, sobre futebol de mulheres, falar para todo mundo e atletas mulheres, dar visibilidade a vocês. É muito bom ter vocês como exemplo. que maneiro, valeu demais. Estaremos juntos na Copa, de alguma forma, falando, sei lá, e valeu de novo. Ceci, muito obrigada. Olha, eu já falei com várias pessoas sobre futebol feminino, mas saber que hoje eu estou aqui conversando com uma pessoa que valoriza o que a gente fez no passado, sabe do que a gente teve que enfrentar. Taísa, não vou te dizer, eu estou aqui emocionada, porque nem todo mundo sabe a nossa história e o que a gente vem brigando é que as pessoas não esqueçam o que a gente fez, né? Então, você está certa mesmo, as pessoas têm que realmente valorizar hoje o que está acontecendo hoje, mas foi fruto do que a gente fez no passado. então, uma coisa que eu sempre brigo é que não deixe, né, cair no esquecimento o que aquela geração fez, a geração da Pretinha, da Roseli e muita gente que teve a felicidade de ter visto, né? Mas, se é uma coisa que me incomoda muito hoje é que as pessoas ainda não conhecem a nossa história, não valorizam o que a gente fez. Não falo de todo mundo, mas, realmente, você merece agora todo o meu respeito, tem todo o meu respeito, continue fazendo esse trabalho que você está fazendo, porque eu acho que é importante, essas meninas, elas não sabem, nossa, que sorte que elas têm de ter uma pessoa que nem você trabalhando com elas, porque é muito raro. Então, muito obrigada pelas palavras, e eu estou aqui disponível, a gente vai falando, porque é sempre bom falar de futebol feminino, espero que a gente possa se encontrar, porque, mas você hoje realmente, eu saio dessa, dessa, né? Dessa conversa aqui com o sentimento de, nem sei de explicar, meu, mas de gratidão, porque... Não vou falar muito, senão vou chorar. assim, só para, eu sei que a gente está com tempo, mas, Ceci, o que eu, quem não conhece a história não conhece nada, né? Então, assim, o meu papel é fazer com que a próxima geração saiba quem são vocês, porque por causa de vocês eu estou aqui. O treinador ou a treinadora que não procura saber qual é a história de onde ele ocupa, o cargo que eu ocupo hoje no futebol de mulheres, eu não estou falando do clube, mas eu estou falando do cargo que eu executo enquanto treinadora. Eu preciso me preocupar com a educação dessas meninas e educar é falar da história. Então, assim, eu só quero que, eu acho que hoje foi um dia muito importante para mim enquanto treinadora por ouvir de você que eu estou no caminho certo, porque mesmo quando todo mundo faça o errado, a gente tem que acreditar naquilo que a gente tem como essência e a batalha é diária, mas ouvir de você isso assim como eu ouvi da Leda, assim como eu ouvi de outras pessoas que são grande referência para mim, é me dar força para eu continuar lutando. Gratidão, viu? Gratidão a vocês, gente. Palmas para vocês, muito obrigada novamente. E para você que acompanhou o Copa Delas, continue acompanhando a gente durante a Copa do Mundo de futebol feminino, continue acompanhando também as edições extras, tem muita coisa boa vindo por aí. Até mais, até o próximo Copa Delas. Tchau, 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 tchau.